Fala pessoal, nesse vídeo vou te mostrar como que você tira esse programa aqui da sua barra de tarefas Estou falando do Copilot, é um aplicativo aí, um programa de versão prévia né Que o Windows tem lançado em muitos computadores com Windows 11 E muitas pessoas estão se perguntando como que faz para remover ele aí da sua barra de tarefas Trouxe esse vídeo para você de forma rápida e fácil para você remover ele da sua barra de tarefas Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e vem comigo para o tutorial Primeiro você vai ver aqui com o seu curso na sua barra de tarefas Com o botão direito aí do seu mouse ou seu touchpad, você dá um clique E agora você vai ver aqui nas configurações da barra de tarefas, dá um clique também Olha só, é um tutorial bem simples e rápido para você Então você vai vir aqui, olha só, vai procurar por ele aqui, está aqui ativado Copilot, versão prévia, mas tem outras opções para você estar ativando ou desativando também Mas como intuito é desativar aqui o copilot, você dá um clique na chavezinha e pronto Ele some da sua barra de tarefas e já não ocupa mais um espaço que você não queria que ele tivesse ali Ou seja, você não vai conseguir utilizá-lo até que você entre aqui novamente e dê um clique aí Para você estar utilizando esse programa Então, vou deixar o meu desativado e é basicamente assim que você remove ele Da sua barra de tarefas do seu computador aí, da sua tela inicial, beleza? E esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima E até a próxima